Ela tá nesse nível. Que coisa, porque ele tá, né? Não, você ficou gritando. Ele tá bravo, né? Ele ficou bravo. Como gritando? Olha. Ficou? O que passa? Por que ele ficou bravo? Não sei. Não é, porque se doeu, né? Mas por que? Por que gosta dela, gente? Por que, ué? Por que? O que eu... Não, mas não fez nada? É, mas... O que é certo? É certo. Ela fez nada. A festa inteira. Vocês viram a cara dele. Mas você fez alguma coisa? Mas o que é sério? Ela fez nada. Ele é teu baronete. Porque tu, tua coita, as coisas erradas dele, velho. Eu não fiz nada, vou lá. Vai lá fazer o PTzinho, vai. Desculpa ele. Agora não faz o PTzinho, só fala.